e aqui tá bom bom tá bom vamos organizar dois fica naquela porta peraí tem tem três dois três fica naquela porta e três fica nessa não peraí fica dois naquela porta e três aqui porque vai ter um negociador então ele não vai estar com a arma fica mais um aqui um aqui na porta principal na porta principal a munição de pistola aí que eu esqueci de pegar você tá de parafala pra que pistola eu eu gosto de pistola consigo matar mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL